A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Por você Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de fato Enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, involuntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Night, night, night Inside your eyes Pessoas sozinhas e eu esperando você Só você Night, night, night Inside your eyes Pessoas passando e eu esperando você Pessoas sozinhas e eu esperando você Fazer um prato com castiçais Cabelo molhado de fato Enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro Num trato de te prender Pelo impulso, desejo, involuntário No nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, vídeo, noite, mercado Nosso filme seria amor Pessoas sozinhas e eu esperando você Música 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 Não quero mais viver do pouco do quem sabe será um dia quem sabe Viver fora do ar, ter paz no ato, viver por prazer estar ao lado de quem se quer ver Música Fazer um prato com castiçais, cabelo molhado de fato enxugar o passado Embalar o seu corpo inteiro num trato de te prender Pelo impulso, desejo, voluntário, no nosso convívio, carro, quadro, aquário Piano, vídeo, noite, mercado, nosso filme seria amor Música 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 Música